O que Deus tenta dizer 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 Vai, determina e receba Muita unção e poder Pega a vitória sua Caiu por terra no alto mar Vai, ou sim, tenta o que Deus tenta dizer Vai, determina e receba Muita unção e poder A unção está descendo aqui Vem direto do trono de Deus Sua oração passou por o céu Deus do trono já se levantou Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Vem direto do trono de Deus Venha compaixão de mim Vem direto do trono de Deus 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 Vai, ou sim, tenta o que Deus tenta dizer